Nesse vídeo do vôo de Kajou eu vou estar fazendo um comparativo entre dois jogos bem divertidos e que vê bastante menos aqui em casa, que é o Mysterio e o Dixi. A Galápagos Jogos anunciou na Anime Friends de 2016 que vai estar trazendo o Mysterio até o final do ano. Enquanto isso o Dixi já está no nosso mercado, lançado também pela editora Galápagos. Esses dois jogos são bem interessantes e merecem estar na coleção de todo mundo, mas eu quero estar fazendo esse vídeo aqui para ajudar você a decidir qual o melhor jogo para estar colocando na sua coleção. E eu gostaria de começar pelas suas semelhanças. Tanto o Dixi quanto o Mysterio, eles utilizam aquelas cartas com artes belíssimas, bem psicodélicas porque tem vários elementos que não fazem sentido nas cartas, mas que te permitem várias interpretações. E está aí todo o charme do jogo, porque cada pessoa pode olhar para uma carta e pensar em referências diferentes e dar dicas diferentes com relação àquelas cartas. Mas a semelhança entre os dois jogos termina por aí, porque o Dixi é um party game para 3 a 6 jogadores com duração mais das partidas de 30 a 60 minutos. Já o Mysterio, ele é um jogo cooperativo com dedução de 2 a 7 jogadores e com duração das partidas mais ou menos de 50 a 60 minutos. Já com relação à temática, o Mysterio leva vantagem com relação ao Dixi, já que a história se passa em uma mansão onde ocorreu um crime e um jogador vai assumir o papel do fantasma, que vai estar tentando passar dicas de cartas através de sonhos para os demais jogadores que são dos médiuns para poder tentar solucionar quem foi que cometeu aquele crime. Já no Dixi, é um jogo competitivo, é um jogo abstrato em que as pessoas vão tentar buscar a maior pontuação possível, mas não existe uma temática relacionada ao jogo. Já com relação ao perfil de cada grupo, o Dixi está muito mais indicado para o perfil de grupos em que tem partidas casuais com menos frequência, em que você de repente vai estar sempre mostrando o jogo para novos jogadores e ele tem essa vantagem de ser um jogo rápido e fácil de explicar. Além disso, você pode levar o Dixi para qualquer mesa. Você de repente pode estar colocando ele em um churrasco, em uma festa e ele vai funcionar muito bem. Já com relação ao mistério, ele exige um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que permita os jogadores a se concentrar, a emergir na temática do jogo. Inclusive, o próprio manual do jogo recomenda que você baixe a trilha sonora do jogo no site deles para você poder estar colocando durante a partida. Além disso, sugere que o fantasma se comunique com os demais jogadores apenas através de sinais, para justamente causar uma maior imersão no jogo. Então, com relação aos valores, o Dixi já está anunciado no Brasil já tem algum tempo, por R$150,00, enquanto o mistério ainda a gente não sabe como vai ser o valor. Mas o meu palpite é que ele vai estar vindo por volta de R$280,00, já que ele é um jogo que tem bastante componentes e que tem uma arte muito caprichada. Então, diante dos lançamentos que estão acontecendo no Brasil, estou tirando por base que esse jogo vai vir mais ou menos nesse preço. Então, diante de todos esses pontos que possam estar te ajudando a decidir qual o melhor jogo para a sua coleção, eu vou dar a minha opinião de qual jogo eu escolheria se eu estivesse diante de uma prateleira e pudesse levar apenas um para casa. E a minha escolha seria o mistério. E vou te dizer o porquê. Primeiro, porque o mistério é um jogo que possui uma arte belíssima, quando você coloca na mesa, desperta a curiosidade das pessoas para conhecer aquele jogo. O segundo ponto é porque o mistério possui uma profundidade de estratégia, já que ele tem toda uma temática em torno do jogo e que os jogadores estão tentando descobrir quem foi que cometeu o crime. O terceiro ponto é que o mistério permite você jogar por duas perspectivas. A primeira é do fantasma, em que você vai estar preocupado em passar boas dicas para os médiuns para poder estar interpretando os sonhos e adivinhando quem foi que cometeu o crime. Enquanto você pode também estar jogando a perspectiva dos médiuns, em que você vai tentar interpretar os sonhos da melhor forma possível para poder descobrir quem foi que cometeu o crime. E isso é bem interessante no jogo, porque todos que estão na mesa querem estar jogando dos dois lados, querem ter essa experiência de jogar sobre as duas perspectivas. E o quarto, e o mais decisivo para mim, é porque o mistério possui praticamente um dict dentro dele. Então você pode estar fazendo pequenas adaptações e estar tendo a experiência do dict também. Seria como se você tivesse dois jogos em apenas um. O que você pode estar fazendo? Você imprime uma folha, A4, com a marcação de 1 a 30. Você utiliza os tokens de médiuns para estar substituindo justamente os coelhinhos do dict. E para fazer a parte de votação, você pode estar pegando os dados de outros jogos. Então quando for na parte de votação, cada um seleciona uma face do dado, tampado pela mão, e na hora de revelar, todos revelam juntos. E aí você pode saber identificar em qual caso cada um votou. Então você pode estar tendo essa experiência dos dois jogos em apenas um jogo, o que seria bem interessante. Agora, se você depois de todas essas dicas aqui, e da minha opinião, ainda acreditar que o dict é a melhor opção para o seu grupo, eu vou te dar uma dica super legal. Que é a seguinte, o dict foi lançado em uma caixa básica aqui pela Galápagos, que permite você jogar o jogo até 6 pessoas. Mas nesse ano de 2016, eles lançaram essa versão aqui, que é a versão Dixie Odisseia, que ela te permite jogar o jogo com até 12 pessoas. Eu queria chamar a atenção aqui para um pequeno erro que existe na caixa do Dixie Odisseia, e que pode gerar uma pequena confusão. Porque aí tem duas marcações aqui da quantidade de jogadores possíveis com essa versão. Aqui ele mostra que é para até 3 a 6 jogadores, e já aqui ele fala que é para 12 jogadores. Mas pode ficar tranquilo e comprar a versão Odisseia, que você vai conseguir jogar com 12 jogadores, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal para poder estar acompanhando nossos vídeos. A gente tem lançado pelo menos um vídeo na semana, e para não perder nenhum deles, basta clicar aqui em se inscrever, tá ok? Vou ficando por aqui, até a próxima! E aí